Olá, você é o Imóveis na TV, não para de mostrar para você oportunidades para você fazer bons negócios, para você fazer investimento, para de repente você comprar a casa dos seus sonhos, a casa que você sempre sonhou. Muita gente sonha em ter um imóvel próprio, em ter a casa própria, pagando aluguel, o dinheiro que vai embora, que não tem retorno, então muita gente sonha em ter a sua casa própria. E oportunidades você tem sempre aqui no Imóveis na TV, há 12 anos, mostrando oportunidades para você fazer bons negócios, para você fazer investimentos, para você comprar a sua casa própria, para você comprar a sua chácara, seu sítio, seu terreno. Nós estamos aqui em Condados, Condados é próximo aqui a Meiaípe, deve estar daqui lá uns 5 minutos até a praia de Meiaípe, você fica bem localizado, Condados tem infraestrutura completa, água, luz, telefone, internet, tem um comércio próprio aqui, vida própria aqui em Condados, uma oportunidade para você de repente fazer o investimento que você queria, para você comprar a sua casa própria. Nós estamos com essa casa que você está vendo aí, é uma kitnet, um quarto grande, uma sala conjugada com cozinha, mas o mais interessante nesse imóvel é essa parte que você está vendo aí, essa parte de trás, onde tem uma estrutura já começada para três casas. estrutura para se edificar, três pavimentos e além dessa parte que você está vendo aí, dessa parte da construção começada aí, tem essa pequena área que tem um pomar pequeno aí, tem banana, tem mamão, tem acerola, isso tudo, este imóvel, com essa kitnet, com essa parte de trás, com a estrutura já para começar aí, para levantar três pavimentos, mais essa pequena área atrás, deve dar aí mais ou menos 280 metros quadrados de terreno, isso tudo por R$ 40 mil e estuda proposta. R$ 40 mil e ainda estuda proposta e pega um carro como parte de pagamento. Você tem uma parte em dinheiro que é dar e parcela o restante, também negocia, liga agora para 99861-9496-99861-9496, a gente senta, negocia, leva você até o local, leva você, coloca em contato com o proprietário, negocia direto com ele, só o Imóveis na TV faz tudo isso há 12 anos para você.